Olha só, gente, um projeto que vai ajudar muito as famílias de baixa renda começou a ser realizado aqui em Três Lagoas. É a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas mais econômicas. Isso pode ajudar a tirar o peso do bolso. Trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED representa uma economia de até 40% no sistema de iluminação. Pensando nisso e para contribuir com a redução do consumo em Três Lagoas lâmpadas mais eficientes são entregues em diversos bairros da cidade e a troca é sem custo para as famílias carentes. Segundo o representante da concessionária Electro, Fábio Costa o projeto atenderá diretamente a população dos bairros com menor poder aquisitivo e os consumidores que tenham o cadastro da tarifa social. Esse programa, esse projeto prevê a substituição de até cinco lâmpadas usadas por lâmpadas novas, muito mais econômicas de LED e atenderá diretamente a população situada nos bairros de baixo poder aquisitivo ou até mesmo os nossos clientes cadastrados na tarifa social de energia elétrica. Nós teremos uma unidade móvel percorrendo esses bairros devidamente identificada. Se você então tem o cadastro da tarifa social ou mora em um desses bairros garanta o seu kit, basta procurar a nossa unidade móvel. O projeto segue até o dia 6 de maio e durante esse tempo a unidade de atendimento passará por vários bairros da cidade e a expectativa dos organizadores é entregar 5 mil lâmpadas até o final da ação. Lidiane é uma das consumidoras e aproveitou a iniciativa. Ela também veio trocar as suas lâmpadas. Sim, porque a gente que é assalariado ajuda bastante na economia, em casa. Você acha que você trocando essa lâmpada aqui vai sobrar um dinheirinho? Com certeza, está vindo muito alto essas contas. Os próximos bairros que serão atendidos pela unidade móvel da concessionária de energia serão o bairro Nossa Senhora, no Cras São João, na Praça dos Ferroviários, de 25 a 27 deste mês. Jardim Glória, no Cras Amélia Jorge de Oliveira, nos dias 28 e 29 de abril. Na Vila Cardoso, Cras Interlagos, nos dias 2, 3 e 4 de maio. E no Cras Vila Piloto, no bairro Vila Piloto 1, nos dias 5 e 6 de maio. Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais devem levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até 5 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas.